Fecha a porta do teu quarto e hora 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 Vou revelar os meus mistérios Como ninguém revelou Vou enxugar as tuas lágrimas Como ninguém enxugou Vou revelar os meus mistérios Como ninguém revelou Vou enxugar as tuas lágrimas Como ninguém enxugou Falo contigo nas horas amargas Falo contigo sou o teu amor Falo contigo nas horas angústias Sou o teu pastor Falo contigo nas horas amargas Falo contigo sou o teu amor Falo contigo nas horas angústias Sou o teu pastor Eu sou teu Deus Eu te ouvi Eu te visitei Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto No meu lugar secreto Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus Eu te ouvi Eu te visitei Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto No meu lugar secreto Vou revelar os meus mistérios Como ninguém revelou Vou enxugar as tuas lágrimas Como ninguém enxugou Falo contigo nas horas amargas Falo contigo sou o teu amor Falo contigo nas horas angústias Sou o teu pastor Falo contigo nas horas amargas Falo contigo sou o teu amor Falo contigo nas horas angústias Sou o teu pastor Falo contigo nas horas angústias Eu sou teu Deus Eu te ouvi Eu te visitei Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto No meu lugar secreto Eu sou teu Deus Eu te ouvi Eu te visitei Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto No meu lugar secreto No meu lugar secreto Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus Eu te ouvi Eu te visitei Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto No meu lugar secreto Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus Eu te ouvi Eu te visitei Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto No meu lugar secreto No meu lugar secreto Fecha a porta do teu quarto e ora 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 Chega tu o teu quarto e ora Obrigado.